Pastor, hoje não é a ênfase, talvez, do seu ministério, mas é uma área na qual o senhor se especializou. A ideia de batalha espiritual, de servimento espiritual. Nós temos aqui, inclusive, vários livros lançados pela AD Santos Editora, Blindagem contra as Trevas, Autoridades sobre as Trevas. Esse livro, se não me engano, é um dos best-sellers. É best-sellers. Nós temos aqui o Alvo, Crianças na Mira de Satanás. E o que desperta a nossa conversa hoje, discernimento espiritual. Pastor, diz para a gente, assim, rapidamente, como que esse tema começou a ser desenvolvido na sua vida? Qual foi o início, qual foi o kick-off desse tema no seu ministério? Me converti e, imediatamente, eu recebi como ferramenta a Palavra de Deus. Então, quando se fala em discernimento espiritual, muita gente pensa que o discernimento, ele confunde com aquele dom do Espírito, chamado discernimento de Espíritos. São duas coisas diferentes. Em 1 Coríntios, capítulo 12, diz que o Espírito, ele distribui o dom a quem ele quer. Isso foi bem. Existe o dom, chamado discernimento de Espíritos, e existe o discernimento espiritual, que são duas coisas absolutamente distintas. Eu vou dizer para você. Ok. Como é que isso tudo começou? Em primeiro lugar, com a obediência. Eu aprendi com o meu pastor que eu não poderia ser um pastor dentro dessa área de libertação, sem conhecer a verdade. Conheceres a verdade, a verdade vos libertará. João 8, 32. Nós lidamos com o ser mais brutal, assassino e mentiroso. João 8, 44. Jesus diz que ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Quando ele mente, ele fala o que ele é próprio, porque ele é mentiroso e o pai da mentira. Ele tem uma capacidade de engano, ele tem uma capacidade de se camuflar, de se transformar em anjo de luz que as pessoas não percebem. E tem muita gente que pensa que o discernimento espiritual é como se fosse algo que, de repente, entrasse na cabeça da pessoa e ela começasse a ver o mundo espiritual. Se você pega, por exemplo, o apóstolo Paulo, na cidade de Éfeso, em Atos 16, ele tem lá uma feiticeira. É uma escrava, adivinha, que dava muito lucro aos seus senhores. E ela seguia o apóstolo Paulo, o Lucas, estava junto com ele, e tinha uma turma que estava com ele ali, e de repente, depois, eu gosto muito quando a Bíblia diz assim, ela dá detalhes, depois de muitos dias, ela vinha dizendo, siga esses homens, porque ele ensina o caminho da verdade. Ela estava falando a verdade. Só que o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele se sente movido pelo Espírito, olha para ele e fala assim, eu te reprendo em nome de Jesus de Nazaré. E aquele demônio que governava a vida daquela mulher na adivinhação foi embora. Eu colecionei esse livro escrito com 30 anos de experiência em atendimento de libertação e batalha espiritual. As pessoas conhecem de ouvir falar. Isso aqui tem influência da sua carreira militar também, na maneira como o senhor se relaciona com o tema? A guerra espiritual tem. Isso, porque me parece que essa conjuga, certo? A carreira militar, a questão de autoridade, voz de comando, batalha espiritual. Nos livros que eu escrevo sobre isso, por exemplo, O Blindagem contra as Trevas, que é a proteção espiritual, o Autoridade sobre as Trevas, é um guia prático de libertação e batalha espiritual, nesses livros eu uso muito a linguagem militar, por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer, olha, combati o bom combate, terminei a carreira, eu guardei a fé. Ele vai entrar, ele vai mostrar para a gente como se defender do mundo espiritual, como atacar usando a armadura de Deus de Efésios, capítulo 6. Ou seja, finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai sobre vós o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação, as botas da pontilão do Evangelho da Paz, o peitoral da justiça, o citorão da fé. Tudo isso faz parte de uma armadura. Mas existe, aqui eu quero entrar no discernimento, um único elemento, uma única ferramenta de ataque que é a espada. Você não ataca ninguém com a bota, você não ataca ninguém com o escudo, você ataca com a espada. Nem o meu pacete, inclusive. Exatamente. A espada, aí Hebreus 4.12 diz que a Palavra de Deus é a espada de dois gumes, é uma lâmina afiada de dois lados, e ela promove, ela entra dentro da divisão da alma e do Espírito. de juntas, ela é apta, aí entra a chave, para discernir pensamentos e intenções no coração. Como alguém senta no meu gabinete buscando respostas para a sua vida que vive uma tragédia, vive um sofrimento, ela é perseguida por desgraças, ela é perseguida por ausência de resposta de felicidade. Eu deixo a pessoa falar, porque a boca fala do que aquilo que está cheio do coração.